Vamos falar da torcida agora, que lotou o estágio da Serrinha para a final do Goiânão? Os torcedores do Goiás estavam acreditando na vitória, mas saíram do jogo verdes de raiva. Olha aqui. A torcida esmeraldina compareceu em peso ao estádio Aile Pinheiro. Qual o nome do filme? Missão Impossível ou Um Sonho Possível? Um sonho impossível, com certeza. Vamos ganhar de 3 a 0. É, a busca pelo título de campeão do Goiânão tem que ser implacável. O Pedro Augusto acredita. Da mesma forma que eles fizeram dois lá, a gente pode fazer dois aqui, três, quatro. Hoje eu estou confiante que não dá para ser freguês desse time, não. O Marcelinho também é só confiança. Olha a pose de cria do garotinho. Achando que a vida é fácil, mas nós estamos aqui para ganhar mesmo. Tentar virar o jogo até a vitória. O Bruno disse que trouxe seu bebezinho para ver o Verdão ser campeão. Esse aqui é o José Otávio. Esmeraldinho já começando desde cedo a vir para o estádio e torcer para o nosso Verdão. E hoje ele já vai ver o primeiro título dele. E nesse mar de esperança, a Romilda nadou de braçada. Vendeu muitas camisas. Agora me diz, qual que é o seu time? O meu time? Goiás, Atlético, Vila, Goiânia e se tiver mais algum também. Rapaz, vocês não vão acreditar. Até o Mbappé vai acompanhar a final do Goiânia, não? Salud, Vila, Vá, Bonjú, Legais. Langeri, Sutiã, Champagne. Champagne, Champagne. O Goiás vai ganhar hoje, hein? Estou torcendo aí para o Goiás. Vamos junto, hein? Vamos embora. E começa a decisão do Goianão. Quem vai levantar a taça? Teve chuva. Teve bandeirão. Teve grito da torcida. Teve nervos à flor da pele. Teve gol do Atlético. Teve gol do Goiás. E teve torcedor indignado com o placar do primeiro tempo. O Goiás fez uma atuação péssima. A gente tomou um sacode na casa dos caras. Deixou a DGJ aqui no primeiro tempo. A carbo de trás também, para mim, foi vergonhosa. O português Rui entrou em campo, digamos, para contornar a situação, declarando seu amor pelo time. Eu não sou brasileiro, sou Goiás. Goiás é ter morrer. Então, vamos ao segundo tempo. Aos nove minutos, pênalti para o Goiás. Aos quarenta e cinco minutos, o placar estava dois a um. Parecia que o título ia mesmo ficar com o Atlético. Nome do filme para o Verdão, A Espera de um Milagre. E não é que ele veio? O terceiro gol saiu nos acréscimos. Tinha torcedor que já tinha ido embora e voltou enlouquecido. Agora vai para os pênaltis e a loteria, né? Vamos ver o que vai dar, mas eu acho que ainda dá o Verdão. Já que é assim, então é hora das apostas. Opa, peraí, o que aconteceu? Um gol do Goiás sumiu do placar. Pensa num povo que foi embora ligeiro e ficou uma arara. O cara anulou um pênalti porque o cara escorregou. O Atlético jogou com doze. Jogou com bandeirinha, juiz, jogou com todo mundo. Só o Rainer e o filhão Pedro estavam felizes. Dois atleticanos infiltrados na torcida esmeraldina. A gente ganhou! Ganhamos! Agora sim, festa de verdade aqui no estádio Antônio Ascioli. O Dragão é bicampeão do Goianão. Pela décima sétima vez, o Atlético vai levantar a taça. A senhora estava confiante na vitória? Sabia que nós era campeão. Eu estou emocionada demais. Atlético campeão, pelo amor de Deus. Eu estava sorteando lá em casa. Que bonitinho, tadinho.